E aí, pessoas? Bom, aqui é o Alexandre e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Escanda Souza. Hoje eu vim falar sobre imposto de importação, mas não tenho nenhuma novidade. Na verdade, eu quero dar um comunicado a vocês e também falar sobre um caso meu de tributação. Não se esqueça já de se inscrever no canal. Se não é inscrito, deixar o like. Eu fiz um post no Telegram segunda-feira, na verdade foi domingo, olha só. E está escrito aqui, né, comunicado importante. Atenção! Caso comprem mais perto do final do mês no AliExpress, existe uma chance do seu produto ser fiscalizado somente mês que vem. Não sabemos com certeza do que vai acontecer dia 1 do 8. Existe a chance de muita coisa mudar e de nada mudar. Mas caso mude, pode ser que seu produto tome uma tributação mais alta. Fiquem cientes disso antes de importar. Gente, rapidinho aqui porque o Alexandre do passado esqueceu de avisar vocês. Dois cupons ativos no AliExpress no momento. BR-AFF-6 e BR-AFF-10. São válidos nessa página aqui, onde temos vários produtos interessantes. Então, se você está pensando em comprar alguma coisa esse mês ainda, usem esses cupons. Estão na descrição aqui. Valeu! Continue com o vídeo. Primeiramente, o que eu estou dizendo com o mais perto do final do mês? Geralmente, o produto quando você compra, se o vendedor enviar certinho, se as coisas correram normais, o produto ali chega no Brasil em torno de 7 a 10 dias. Mais ou menos isso. Então, quanto mais perto do final do mês, se você comprar, mais perto do dia 1 ele chegará aqui e poderá ser fiscalizado depois do dia 1. E o dia 1 é o quê? É o dia que está marcado para o começo do remessa conforme, onde as novas regras de importação, teoricamente, passariam a valer. Mas, escândalo, eu não estou entendendo porque eu comprei antes do dia 1 do 8 com as regras antigas. Você está falando para mim que se eu for fiscalizar depois do dia 1 do 8 vai valer as regras novas? Não sabemos. Mas a gente sabe que, geralmente, a fiscalização não está muito aí para isso. Geralmente, eles fazem o que as ordens lá de cima mandam. Então, se vier uma ordem de cima falando para eles começarem a tributar mesmo produtos ali que foram comprados antes com as novas regras vigentes, provavelmente, eles vão fazer isso. Então, isso aqui já é um risco. Segunda coisa. Tem essa parte que eu falo aqui que pode ser se o produto tome uma tributação mais alta. Uma das grandes mudanças a partir do dia 1 do 8 seria, teoricamente, a cobrança do ICMS. Hoje, só dois estados comumente pagam o ICMS. Minas Gerais e o Grande do Sul. Os outros estados, quando o cara é tributado, geralmente, tem somente o imposto de importação. Então, independente se o AliExpress, Shopee ou Shen participem ou não desse programa, dia 1 do 8, teoricamente, começaria a valer o ICMS. Portanto, os valores para quem for tributado serão mais altos. Então, por exemplo, você compra do AliExpress, o AliExpress não adere ao programa. Então, você compra normal, sem nada de imposto no site, do jeito que você estava acostumado, vai ser enviado para o Brasil, do jeito que estava acostumado a enviar, chegará ao Brasil normalmente e será ali caminhado para o canal vermelho, que eles dizem, mas que é basicamente a mesma coisa do que está atualmente também. E aí, ele vai poder ser fiscalizado ou não. Aquele famoso risco que eu sempre falo nos meus vídeos aqui. Se não for fiscalizado, vão liberar o produto e tranquilo, sua vida está feita. Agora, se você for fiscalizado, você vai pagar o imposto em cima do valor que o fiscal coloca ou que o vendedor colocou e, além do imposto de importação, agora será cobrado o ICMS. Então, mesmo não mudando muita coisa, mesmo que o AliExpress não participe desse programa, o ICMS teoricamente seria cobrado e você pode pagar um valor mais alto do que estava acostumado. Porque tem gente que nem eu que está acostumado a pagar um imposto por mês, dependendo de quantas compras você faça, né? E também tem aqui as observações. Não há nenhuma posição do AliExpress. Só falaram que, ah, não, nós gostamos desse negócio de remédio conforme, mas até agora o AliExpress não falou se vai participar ou não. E esse post serve mais para quem não se atualiza muito e pode ser pego de surpresa. Eu estou avisando antes para o pessoal ficar ciente e evitar comprar muito perto do final do mês, porque é mais fácil esperar para ver o que vai acontecer se estiver muito perto do final do mês do que você comprar sem saber e ser pego de surpresa. Uma coisa é uma pessoa que importa com frequência, que está acostumada a algumas coisas acontecerem assim. Outra coisa é um cara que importa uma vez a cada três meses e não está acostumado quando vai ver lá e chega o imposto mais alto do que esperava. E eu falei que eu ainda farei umas compras esse mês, sim, eu estou ainda pensando em fazer algumas compras esse mês, né? Mas não deixando muito perto do final do mês. E eu também coloquei aqui que qualquer comentário fora será excluído. Eu não deveria falar isso aqui no vídeo, mas eu acho que é melhor falar porque às vezes o pessoal vai querer comentar lá. Então, vai comentar qualquer coisa fora do que está escrito aqui, eu vou excluir. Porque o pessoal já tem 322 comentários, geralmente o pessoal está comentando coisas dentro, mas tinha gente já querendo começar a comentar coisa fora e não sanava as dúvidas de quem estava com dúvida, tá bom? Agora, eu vou dar aqui para vocês um exemplo na prática para ficar um pouco mais fácil, porque eu fui tributado em uma placa de vídeo e isso talvez ajude vocês a entenderem mais. A placa de vídeo que eu comprei foi essa aqui, numa loja que é nova, então resolvi testar. É uma RTX 3060 Ti da Gigabyte. Eu comprei no dia 14 de junho por R$ 1.494 e chegou recentemente ao Brasil. Estou aberto aqui no ambiente minhas importações, esse produto aguardando pagamento é a placa de vídeo. Então, a tributação dela saiu aí dia 17, ontem. E para minha surpresa, foi uma tributação mais ou menos do que a gente esperava antigamente desses produtos. Essa aqui é a DIT da placa de vídeo e o vendedor declarou como 3060 Ti, tranquilo até agora, mas ele colocou um valor de R$ 44, aparentemente o fiscal aceitou. Aqui tem aquela ponto de divergência, tem fiscal que não aceita e coloca um valor mais alto. Para falar a verdade, até certo tempo atrás, o fiscal às vezes tirava esse valor aqui e colocava um valor base de R$ 55. Era um com exemplo dos fiscais. Tem gente que fica se perguntando onde é que está isso e tal. Isso aqui não tem nada ali, o documento provando, porque isso aqui é algo que os fiscais faziam, tá? Então, a pessoa precisa estar ciente da importação há muito tempo para entender o que estava acontecendo. Tem gente que às vezes vê nos meus vídeos e reclama que, onde é que está a tua prova disso? Infelizmente, não tem nada por escrito. Mas, se você for em grupos de importação, se você for pesquisar a fundo, você vai saber que, até certo tempo atrás, placa-mãe, placa de vídeo, os fiscais tinham ali, por costume, colocar um valor de R$ 55 quando vinha declarada muito baixa. É claro, se vinha declarado alto, eles consideravam o valor alto. Mas, quando era muito baixo, colocavam R$ 55, ficava uma tributação média de R$ 180 para estados que não cobram ICMS. Mas, nesse caso aqui, o fiscal até considerou o valor R$ 44, que dá R$ 211, 60% desse valor é R$ 126. Uma coisa interessante, não colocaram o valor do frete aqui. No meu último imposto, eles colocaram o valor do frete. Isso é totalmente incomum. Eu nunca tinha pego algo assim. Felizmente, desse fiscal aqui, ele não foi tão rígido quanto o outro que pegou. E também colocaram o despacho postal. Naquele outro, não tinham colocado o despacho postal. Era mais comum assim, desse jeito aqui, com o despacho postal de R$ 15, certo? O total, então, ficou R$ 142. R$ 126 de imposto, mais R$ 15, R$ 142. Ok, eu acho o valor ok, considerando que eu estou disposto a comprar algo que tem os riscos de tributação, para mim é um valor ok nessa placa de vídeo. Legal. Como eu falei, a partir do mês que vem, se tudo for de acordo com como eles estão planejando, haverá o ICMS para qualquer estado que é 17%. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando como que é o cálculo, então eu não vou ficar muito tempo batendo nessa tecla, só vou pegar aqui o valor de R$ 211,36, então R$ 211,36. O valor do imposto de ICMS seria, então, de R$ 70, portanto, não seria somente R$ 142, seria R$ 142, se essa placa chegasse mês que vem, então R$ 142,67, mais R$ 69,211. Ainda é um valor ok, porque foi considerado um valor baixo, mas e se o fiscal conseguir derar um valor de R$ 55, R$ 65, R$ 75, vai ficando bem mais alto. A não ser que descanse com essa ideia, desistam dessa ideia, o que eu acho que não, porque já está oficial, mas se desistisse ou essa ideia não acontecesse na prática, que pode acontecer também, continuaria ainda somente alguns estados pagando ICMS e outros não. Eu acho que não, acho que no futuro mesmo todos os estados vão pagar ICMS 17%, que na verdade, na prática, é 20,48%. Veja meu vídeo lá depois, explicando sobre isso. Então, esse é o comunicado que eu tinha que dar para vocês. Felizmente, a tributação aqui nessa placa de vídeo foi baixa, mas foi baixa porque eu estou comprando e chegou nesse mês e foi fiscalizado esse mês. Não pedi para ele declarar valor abaixo, simplesmente ele faz e chegou assim, mas temos que lembrar que 60% é algo totalmente sem noção. Então, o cara chega e fala nos comentários, não, tem que pagar imposto, cara, não sei o que. Cara, 60%. Na verdade, 60% é um jeito de falar para a pessoa que ela não pode importar, porque 60% depois mais ICMS. No final, ela vai dar 90% do valor do produto. É a mesma coisa de eu falar, não importa. Não importa o que é melhor para você. Então, a importação continua acontecendo durante todo esse tempo, pandemia, onde ajudou muitas famílias porque os 60% não eram no valor final, na maioria dos casos, e não tem como ser, tá? E outras perguntas que eu estou recebendo em relação a se a gente não vai tentar bolar alguma coisa aqui no canal, fazer alguma coisa. Sim, eu já bolei uma coisa, tipo uma petição, mas eu tenho que esperar um tempinho, tá? Então, assim que isso estiver ok, eu vou mostrar para vocês. No momento, não está. Então, talvez, essa semana ainda saia outro vídeo falando sobre isso. No momento, é o que eu posso falar, dar esse aviso, mostrar como que é na prática. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? Vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho